Então rapaziada, estamos aqui ó, eu e a Mari, a gente vai fazer uma sessão de tatuá agora na noite, na madruga pra ficar mais tranquilo, quase 11 horas da noite, a gente vai fazer uma sessão aqui da perna dela, que já tá parada faz um tempo, a gente vai retomar aquela tameia de choque aqui, mas vamos fazer, vou mostrar como tá agora e depois como vai ficar, falou, mais uma. Então é isso, falou, até mais tarde, aí depois eu mostro pra vocês o resultado, abraço. E aí galera, como a gente prometeu, mostrar o resultado da sessão, ainda tá tudo a Mari, a Mari tá meio sofrida aqui, a gente ficou um tempão aí ó, uma hora da manhã agora, a gente ficou às duas horas de sessão, e aí eu retracei todo o desenho ali, né meu, e preenchi aqui atrás os galhos e as folhas de sakura, terminei assim, retracei aqui a parte de cima, depois eu vou retraçar as penas de novo, só não vou fazer agora que eu tô cansadão, mas o resultado é mais ou menos isso aqui ó. Então é isso aí, a gente fez agora e vai depois da outra sessão, semana que vem, pra poder detonar essa tatuagem aí, fazer o céu que falta, tudo mais, e é isso aí, ela vai ser completada, né? Depois eu invento mais alguma coisa pra puxar pra baixo da perna ali, fechar tudo. É nóis, Mari, manda um oi aí pra galera. Oi. Oi galera, valeu. Uma hora da manhã, ainda vamos assistir um filminho, ficar de boa, até mais. Oi, tô tentando. Oi. 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 Oi.